Já tô preparado pro lixamento nos comentários, porque hoje falarei sobre Cuido Branco, que acabou de estrear na Netflix, e assim, eu não esperava muito do filme, até porque o diretor não é um dos meus favoritos, então, sabendo que ele tá envolvido no roteiro do filme, isso já me deixou ali um pouquinho pra baixo com o que eu ia assistir. Eu fui só simplesmente levando a história, né, eu dei play ali despretencioso, falei pra mim mesmo, o Matheus se divirta, é, o Noah geralmente faz esses filmes aí bem conceituais, então, desliga o cérebro, tenta pegar as referências que ele coloca, o que que ele quer passar na história, e é isso. Então eu fiz exatamente isso, e mesmo assim, Cuido Branco foi um filminho difícil de ser assistido, e hoje eu quero falar rapidamente sobre ele com spoilers, só quero explanar algumas coisas, tá, gente? É, eu não queria nem gravar vídeo, pra ser sincera pra vocês, né, por falta de conteúdo, né, pra gravar vídeo, na verdade, conteúdo tem um monte, mas eu queria gravar uma coisinha da Netflix, né, então, vai ser isso mesmo. Antes de começar a falar sobre o filme, não esquece de já clicar no like se você gostar do meu conteúdo, né, eu aposto que você vai curtir ou não, provavelmente você vai dar umas risadas, eu acho. É, clica no botão de se inscrever, que também é muito importante pra receber o próximo conteúdo de séries de filmes, e claro, comenta lá embaixo se você gostou, não gostou do filme, o que que você achou, se você pretende ou não assistir, coloca tudo lá embaixo, que eu quero muito saber o que você tem a dizer. Então tá, basicamente, a premissa desse filme segue um professor e a sua família, que são abalados ali por conta de uma tempestade gigantesca, que pode ter químicos nocivos, ah, essa tempestade vai acabar com todos que tiverem ali embaixo dela, vai contaminar todos. Nossa, é um filme que a proposta em si foi cativante, me prendeu ali pelo trailer, eu falei, hum, uma proposta interessante, tem tudo pra ser algo genial. Só que, gente, o filme é muito mal montado, eu imagino que a forma com que o diretor sempre trabalha é essa, porque eu já acompanhei outros trabalhos, e eu vejo isso, né, na montagem dele, na forma com que ele conta a história, com que ele apresenta a imagem, a fotografia dos filmes dele é sempre linda, é sempre impecável, tanto que eu tô aí esperançoso pra ver o que que vai acontecer em Barbie, porque assim, ele tá envolvido no roteiro de Barbie. Então, eu tô com um pezinho atrás depois de ter assistido Ruído Branco, porque eu não curti muito o que eu vi aqui, mas eu ainda tô esperançoso, porque a Greta Gerwin, que interpreta aqui uma das personagens do filme, ela é responsável por Barbie na direção, também no roteiro, eles dois trabalharam juntos. A Greta e a Noah são um casal fortíssimo, eles têm muito potencial, eles têm uma sinergia ótima, ela como atriz, ou ele como diretor, ou os dois como roteirista, ou um como ator e o outro como produtor, enfim, eles são um casal que a gente sente algo, até mesmo quando ele filma ela no filme aqui, né, em Ruído Branco, porém, esse não é um dos melhores trabalhos, tô botando muito a fé em Barbie, que esses dois vão arrasar, Barbie vai ser o filme do ano de 2023, olha, vai dar tudo certo. Porém, confesso que é um diretor que eu não consigo engolir tanto, mas ele é extremamente caprichoso na filmografia, na fotografia, nos figurinos, na parte visual, ele é ótimo. Só que na parte de roteiro, ele não é um dos melhores, pra mim pelo menos. E Ruído Branco sofre muito com isso, com a história, ela é baseada num livro de mesmo nome que eu não li, então eu não sei se a doideira do livro e do filme é parecida, Mas o que a gente vê aqui no filme é uma coisa muito conceitual, e eu até entendo o que o diretor quis passar ali, nas entrelinhas. Ele trouxe o consumo desenfriado de drogas, o vício, isso é abordado, infidelidade ele também trouxe. Ele conseguiu trazer um pai obstinado, assim, proteger a sua família. Ele também conseguiu trazer problemas que você enfrenta no trabalho, conseguiu também conectar os personagens de uma família e mostrar uma visão um pouquinho mais pessimista do mundo à volta, a partir de alguns personagens. Isso é muito notável quando você assiste, sabe? Mas parece que as peças nunca se encaixam, é um emaranhado de muitas coisas acontecendo e de nada se encaixando. Tanto que o filme começa com uma introdução bobinha, onde a gente tem a família sendo introduzida aos poucos, a gente entende cada um dos personagens, cada um dos membros. Depois a gente tem a grande nuvem nociva que vai causar ali a jornada dos personagens, né? Que vai fazer com que eles se movam, com que eles enfrentem algumas aventuras no caminho. E essas aventuras poderiam ser uma coisa tipo, velhas frustradas. Mas não, é só uma aventurinha boba que ele tenta fazer com que a gente ria alguns momentos, mas eu não conseguia rir. Eu tava um pouquinho entediado, então foi um pouquinho complicado de seguir. E depois que o enredo dessa nuvem passa e nada aconteceu com nenhum dos personagens, na verdade foi só um caos generalizado por nada, a gente acaba indo pra algum tempo depois, onde eles voltam pra casa deles, voltam a viver a vidinha normal deles. Só que aí entra o enredo das drogas que envolve ali a Babette, vivida pela Greta. Esse ponto das drogas é muito anticlimático pro filme. A gente tava num momento frenético de ação envolvendo a nuvem, e a gente corta pra esse enredo que tem até aquele traficante que a Babette tava ali ficando, né? Transando com ele pra conseguir os medicamentos, mostrando que ela tava viciada, que ela precisava daqueles medicamentos que eram medicamentos experimentais, que ela nem deveria ter tomado. E o marido perdoa ela, e ele é super protetor com ela, o casamento deles é firme e forte. Blá, 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 blá. E o filme acaba naquela cena da igreja onde os três tambaleados, né? O traficante, a Babette e o Jack. E como se já não bastasse o filme que já não tava lá essas coisas, a cena dos créditos finais é num supermercado onde todos dançam uma dança metafórica. Que eu não entendi? Eu acho que eu não entendi o conceito do filme. Eu trago muitas explicações de filmes aqui, quem acompanha o canal sabe. Eu vou a fundo pra tentar entender metáforas, vou a fundo pra tentar entender absolutamente tudo, mas esse filme, eu não sei se é complexo demais pra minha mente, ou se ele é vazio demais pra qualquer pessoa, que eu não consegui entender nada. Tipo assim, não me passou nenhuma mensagem grande, impactante, nada. E geralmente filmes, pelo menos pra mim, e pelo menos filmes que são conceituais, eles têm que passar alguma mensagem pra você falar no final das contas. Hum, pelo menos me passou essa tal mensagem. Não gostei tanto, mas a mensagem foi aceita. Eu entendi isso, entendi as metáforas, captei esse tal conceito que você queria. Aqui eu não senti nada disso. Falou ali de drogas, falou ali de um cara que tava obstinado a ajudar a família, sobre cada personagem que tava investigando a mãe, ou que não tava, que tava ligando pra isso, que tava ligando pra aquilo. E tá, e onde tudo isso vai levar a gente? Eu acho que pra lugar nenhum, né? O Adam Driver, a Greta Greywing e também a incrível da RefQSG interpretam personagens muito bem ali, posicionados na história. Todos eles têm ali o sentido pra estar naquele certo momento. Eles são os líderes do filme. Cada um deles ali sustenta suas cenas. Isso é inegável. O roteiro, um dos melhores, não ajuda muito eles, mas eles se viram nos 30 pra conseguir entregar o que eles precisam. Mas nem com os esforços dos atores, é, Ruído Branco consegue se destacar. É um daqueles filmes de catálogo esquecível que vai estar na Netflix e provavelmente vai ficar no top 10, mas vai sumir, desaparecer dentro do catálogo. Pelo menos pra mim, não foi marcante, não foi impactante, não foi nada. Foi só uma perda de tempo. Ruído Branco não me pegou e eu quero subir de vocês. Vocês curtiram esse filme? Não curtiram? Concordam comigo? Não concordam? Vocês entenderam as metáforas? Vocês captaram alguma coisa? Coloca tudo nos comentários que eu quero saber. Não esquece de clicar no botão do like se gostou do vídeo. E, claro, se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filme, gente. Fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!